a nossa eu cliquei velho eu acabei de gastar quase 4.000 quadpoints tá ligado eu não quero nem saber quanto que dá isso em dinheiro saca que pelo amor de Deus mano eu cliquei a pedir eu pensei que ia pedir confirmação tá ligado para você quer comprar não beleza comprei trinta eu não tava esperando fazer outro vídeo agora tá ligado acabei de gravar um vídeo jogando com a faquinha balística e eu ainda não acredito que eu gastei aquilo ai meu Deus tá essa daqui é sniper nova ela parece bastante com a car essa sniper ela existe né de verdade eu acho que no BF5 se eu não me engano tem ela também é até onde eu vi tipo eu não sei se eu vou conseguir jogar tá ligado porque aí parece que ela só tá matando com um headshot não sei atira rápido pra cacete só que tá mirando bem lento eu vou ficar puxando no que tal o máximo que der para tentar upar ela mas eu não sei até que nível eu consigo chegar sabe seria legal se eu conseguir chegar até o nível final mas demora muito pra upar uma arma aqui nesse jogo nossa já pensou acertar logo no primeiro tiro eu também não sei quanto que eu vim pra jogar porque eu mano era uma da manhã eu tava jogando já gravando vídeo eu fiquei muito tempo mas muito tempo mesmo para desbloquear a faquinha balística lá eu achei da hora ficou da hora o vídeo mas eu acho que eu vou postar só 8 então amanhã que isso mano mirei muito alto meu Deus não tem como nossa não vai dar não não vai dar não vai dar não vai dar não vai dar não não vai dar não ó E aí eu te marco é dois tiros para matar então então da que ser na cabeça só que vai mirar na cabeça de uma sala dessa porque eu tenho que chover que eu vou chorar vai chorar vai chorando ah meu deus do céu Ai, eu só queria mostrar Sniperzinha, eu fiz tudo errado Na minha vida, já disse Marker Ai, caraca Velho, eu não imaginava Que ia ser tão ruim assim, não sei nem que nível Que libera o cano de dano, tá ligado Porque quando tá com aquele cano, ela fica bem mais jogável Do que, meu Deus do céu, não para de dar hit Hit Marker, eu não aguento mais Eu não aguento mais Tipo, eu perdi totalmente A linha do assunto do vídeo que eu ia falar Eu ia falar de uma parada daorinha Mas não dá, velho Não dá, o bagulho não mata, mano Dor, apenas Tô jogando COD desde Das 1 da manhã, mano Engraçado que eu quase não pei Eu tô level 4 ainda Não sei se tá bugado Ó Pô, mas ela tem um feeling legal O maior problema vai ser upar ela, tá ligado Esse processo vai ser muito longo Muito bom, então Eu não sei se eu vou fazer isso tudo em um vídeo Talvez eu faça, mas Só se eu tiver muito louco da cabeça Porque essas hit Marker Não tem como Nossa, mano Tipo, eu mirei alto, né Eu mirei muito alto Nossa, velho Nossa, eu dei outra hit Marker Não, calma aí Nossa, eu dei duas hit Marker Cara, velho Você é uma gatinha, sabe Só que Só que Você podia me tratar melhor Não sei Eu acho que esse Sniper aqui Quando eu tiver upada Eu não sei Eu acho que esse Sniper upada Ela vai ficar com Caraca Eu não sei Eu acho que esse Sniper upada Ela vai ficar com um feeling muito Caraca, velho O que que tá acontecendo? O Sniper upada Eu acho que ela vai ficar muito boa Quer dizer Eu acho que não vai ficar muito boa Assim não Vai ficar usável Pelo menos Não vai dar hit Marker Em todo tiro que eu dou Porque tá triste isso, sabe O cara fica com 1 de vida Caraca, velho Eu não tenho cor Ah, não Ah, não Falou, na moral Acabou Vamos reagir Chegará a próxima rodada Ai, que tristeza, cara Na moral Que isso? Que isso, velho Nossa, mano do céu Tipo É Não vai dar pra gravar um vídeo Usando ela Agora Vou ter que upar primeiro Depois fazer outro vídeo Porque é É meio injusto, né Ela sem o cano de dano Não vai Parar de dar hit Marker Eu só vou ficar reclamando O vídeo inteiro Então Esse provavelmente vai ser um vídeo Bem mais curto Depois eu faço outro Mostrando ela Toda upada E etc Pelo que eu vi Essa é uma sniper Muito boa Até, tá ligado Eu acho que é melhor Do que a panic Mas ter que acertar headshot Toda hora Num code É complicado Não é a mesma coisa Do que Ó, tipo Mano Como que isso da hit Marker Tá ligado Se ela mirasse mais rápido Então até daria pra mim Jogar só dando HS Só que ela é muito lenta Então É, vai ficar feião Vindo Ai, eu ainda não acredito Que eu cliquei errado Naquilo Melhor acabar aqui Porque tá vindo Todas as memórias Sabe Ai, ai